Um, sete, seis, cinco, quatro, Isabel, 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 Pense, 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 Gimilepe, deixe-me de peixe, Gimilepe, 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 Chega! 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 Dúmonos 7, dúmonos 7 Dúmonos 7 fica... Chega! Chega! Próxima, 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 próxima! Chega! 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Não mona, a mão tá atrás, ó! Não espero dar até o 1, ó viu? Tô gente mona, louca! Peixe Olha o peixe de tela o mundo Olha isso, olha isso Trilho, trilho Trilho, trilho, trilho Série, série, série Mais alguém? Dez, nove, oito Feste, nove Trilho Peixe Dig me that way Show me the praise Right to the light Right on the light Jurado, jurado, jurado. 10, não é nem não, vou. 30, 30 para a forma. 5, 2, 9, 8, 10, 10. Não gosto, hein? Olha ela, apuradíssima. Apuradíssima, trava a panha, apuradíssima. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL